Este é o jeito da moça! No tranco cambeio, bem a moda antiga Floreando cantigas de alma judiada Eu trago essa sina de andar galdeirando Por viver cantando, não tenho morada Tocando em bailantas na noite canteira Floreio e vaneira num jeitão largado Pois o meu destino é de ser cantador Na querência flor, onde eu fui criado Floreando acordeona, num verso me acampou Sou a voz do campo quando a alma canta Sistema gaúcho que tem por ofício Este chucro vício de animar bailantas Cruzando caminhos em curtas distâncias Galopeando as ânsias da sinestradeira A vida no campo moldurou minha raça Herança macha, gaúcha bandeira Nesses horizontes vou de pago em pago E o canto que trago ao mundo ofereço Canto a liberdade num viver piatinho E no meu destino ninguém bota preço Floreando acordeona, num verso me acampou Sou a voz do campo quando a alma canta Sistema gaúcho que tem por ofício Este chucro vício de animar bailantas Floreando acordeona, num verso me acampou Floreando acordeona, num verso me acampou Quando a alma canta Sistema gaúcho que tem por ofício Este chucro vício de animar bailantas É, gaúcho que tem por ofício Você dá uma mortinha na gaita lá pro tio Will O dedo da caia que também no Campo Santana Vai lá pro pessoal do Correia Pinto Essa também, Dona Matias? Essa vai pra Dona Irassema, esposa do tio Hugo Aí a música do Saudoso Hugo Coelho Vai lá então Eu vou precisar do outro Isso aí, eu vou precisar de um Você não pode comer Tева tomar calma Vou precisar de känciem Você não pode ser E você está atrapando as cores Eu quero que им". Que beleza! Foi isso aí, foi isso, cara.